E aí galera, falei que ia fazer um videozinho do meu Shake Set Tá aí o bicho O bichinho é monstro, toca aí O bicho O bicho O bicho É forte, não dá pra ligar no máximo Fica caindo tudo aqui dentro de casa Então é isso aí galera Esse é o Shake Set O bicho é bom É forte de montão Valeu galera, abraço O bicho é o bicho